Desentendimentos entre inquilinos e proprietários de imóveis. Quem acaba resolvendo é o STJ. Entenda os principais casos na reportagem de Mara Martinez. No Brasil, de cada 10 imóveis ocupados, menos de 2 são por locação. De acordo com o Secov, o sindicato de habitação em todo o país, há cerca de 3 milhões de imóveis desocupados, que não seriam alugados por medo dos proprietários. O fato é que colocar o imóvel para ser ocupado por outra pessoa, que não é a dona, implica uma série de obrigações, tanto do locador como do locatário. A lei do inquilinato é bem clara no que se refere às obrigações, tanto de um quanto o outro. Proprietário, a principal obrigação dele é entregar o imóvel nas condições a que se destina. Se for residencial, que o imóvel tenha todas as características residenciais e que dê a estrutura para que o locatário resida no imóvel. Em relação ao locatário, a prioridade, no caso da lei do inquilinato, é que ele mantenha e faça jus ao aluguel, pagando exatamente em dia e apresente as garantias exigidas. O contrato é uma peça fundamental que serve para colocar ordem nessa relação. Mas é ele que muitas vezes abre margem para divergências entre as partes. O contrato tem que ser por escrito. Não existe o contrato verbal. Até existe o pacto entre as partes, mas depois a gente não vai conseguir provar o que ficou acordado entre elas. Tem que ter um prazo determinado, tem que ter a forma de garantia desse contrato, se vai ser por fiador ou se vai ser uma carta fiança, alguma coisa nesse sentido. Tem que ter a obrigação do inquilino pagar também os acessórios do imóvel, como IPTU, condomínio, luz, não só o valor principal do contrato de locação. Mas há quem prefira alugar o imóvel sem contrato. A negociação passa a ser verbal. Nestes casos, os riscos correm por conta do proprietário. É o caso de Roberta, que fez um acordo com o inquilino e ficou 10 meses sem receber o aluguel. Procurei ela primeiro, tentei ver se eu conseguia o dinheiro com ela, mas ela ficou me enrolando, dizendo que amanhã, 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 amanhã. Passou um mês e nada, deu o dinheiro, então eu resolvi entrar na justiça, contratei um advogado e ele mandou uma carta para ela, judicial, e ela ficou aí, ficou assustada e pagou o condomínio. Fez um negócio de pagar o condomínio, mas o aluguel, eu tive o prejuízo, que eu não recebi o aluguel por um ano. Se há um contrato diretamente entre o proprietário e o inquilino, isso é plenamente possível, só que não vai ser possível recorrer ao PROCON. Por quê? Não vai haver uma relação de consumo. Para que haja uma relação de consumo e para que, portanto, essa relação seja coberta pelo Código de Efeito do Consumidor, é necessário que haja um fornecedor, que é o proprietário, o inquilino, que é o consumidor, e um serviço prestado. E nesse caso não vai haver o serviço, porque não vai haver a imobiliária. Mas nem sempre a mediação de uma imobiliária é sinônimo de segurança. O inquilino de Dona Júlia pagava os vencimentos sem atrasos, mas o valor não era repassado para ela. Falei com o dono da imobiliária, que ele é consciente, falou que tinha visto problema, estava passando por uma crise, que culpou até um funcionário, mas que ia resolver o problema, em 15 dias resolvia o problema, e que esses 15 dias foi se passando, se passando e até hoje. No Superior Tribunal de Justiça, casos que envolvem contrato de aluguel compõem uma vasta lista. Reajuste, conservação do imóvel, falta de pagamento de impostos e condomínio, brigas de vizinhos e até despejos, são alguns exemplos. Mas agora, para os casos que envolvem fiadores, existe até jurisprudência no STJ. Hipoteticamente, estabelece que o valor do aluguel é mil reais. Amanhã ou depois, no curso do contrato, o locador e o locatário convencionam que o contrato passará para mil e quinhentos reais. O fiador não concordou com isso. Então, evidentemente, que ele, se ele não aderiu a essa alteração do preço do aluguel, ele não responde pelo valor excedente aos quinhentos reais. O importante é que, na celebração do contrato, haja esta atenção, tanto de locador, quanto de locatário, como de fiador, para que todos estejam bem conscientes dos seus direitos e obrigações naquela relação contratual que estão estabelecendo.